Olá, gente muito, muito, mas muito, muito, muito fininha. O que é que é fininha? Então, menos, ok? Hoje é a segunda e à segunda não há temas frescos, portanto vamos a um tema que já aflorei, mas que merece um mergulho até ao pescoço. Eu vou ler. O Ministério Público esclareceu que propôs a alteração da medida de coação de prisão preventiva para a prisão domiciliária a Duarte Lima porque a considera ajustada. Viram? Já está, não custou nada. Ora, há gente que diz, que já ouvi, eu não pensei, há gente que diz que não deviam ter deixado ir para casa porque não se liberta quem matou uma velhota e não sei o quê. Portanto, não confundam as coisas. Ele não estava preso por isso. Ele estava preso por ser suspeito de um esquema de lavagem de dinheiro do BPN. Duarte Lima é como o Fernando Pessoa, mas com alter-egos que se dedicam a diferentes tipos de crime. O Ricardo Reis do Duarte Lima é o que foi ao Brasil acelerar o fim inexorável de uma viúva. Ora, o advogado do Duarte Lima acha que ainda assim é uma chatice. Até parece que ele fica na Marquise e que não pode sair de lá e alguém o leva à rua pela trela para ele fazer xixi. Ele vai para casa, ele mora no prédio de luxo. Que pena ele não ter comprado um hotel para viver. Portanto, vamos lá ser honestos. Senhor advogado do advogado, chato é para as pessoas que moram no prédio do Duarte Lima. Eu não acredito que haja alguma senhora de idade que queira ir a uma reunião de condóminos com o Duarte Lima. Se ele começa a tocar músicas assustadoras no piano, então ninguém dorme naquele prédio. Ele tem muita sorte com a vizinhança. Porque se ele tivesse o tipo de vizinhas que eu já tive, eu garanto que ele ia ter muita chatice, porque de 10 em 10 minutos para já tocavam-lhe à porta a dizer Ah, ô Sr. Duarte, estou aqui à porta do prédio uma catrefada de jornalistas e seus amigos e assustaram-me o cão. E ô Sr. Duarte, já agora aviso que, epá, não lhe passo pela cabeça enterrar gente no jardim do condomínio que ainda esta semana teve lá o jardineiro, está bom? Adeus, boa noite. Se calhar eles não mandam vir porque têm medo. Não deve ser fácil ir morar para um prédio de luxo com alta segurança e ter um indivíduo acusado de assassinar uma senhora de idade a tiro a viver no andar de cima. Por exemplo, são 4 horas da manhã e o Duarte Lima está a tocar órgão como se estivesse, sei lá, no coliseu. E eles dizem, epá, o nosso vizinho de baixo tem a música muito alta, portanto eu acho que vou lá a baixo falar com ele. E o outro diz, não, não é o de baixo, é o de cima, aquele que dizem que matou a velha a tiro. Ah, pô, então se calhar não vou, porque a música nem é má, porque esta música é gira. E agora até estou a ficar sem sono. E os empregados da Telepisa, o que tal, os empregados da Telepisa, não mandem ninguém com mais de 50 anos levar pizzas lá a casa, está bem? O entregador de pizzas toca à porta para entregar uma pizza bacana e dá-te caras com o Duarte Lima cheio de fome e com uma pulseira no pé a piscar. A primeira reação do entregador de pizzas é tentar atacar o Duarte Lima com pão de alho de oferta, portanto vai ser complicado. Os técnicos responsáveis pela instalação dos meios que permitem o normal funcionamento da pulseira eletrónica já verificaram as condições da residência para receber o equipamento e aproveitaram para instalar a TDT porque há seis meses que ele não ia à casa. Está bom? Por agora é tudo. E atenção à malta da dica da semana, porque se a caixa do correio de Duarte Lima tiver um autocolante a dizer publicidade aqui não, é melhor não arriscarem, está bem? Adeus.